E olha, a morte da cantora Marília Mendonça continua repercutindo nas redes sociais. Um vídeo gravado no último show da cantora realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, mostra ela dizendo aos fãs que as pessoas iriam esquecer Marília Mendonça. Bateia respondeu que isso não aconteceria. A cantora ainda disse que havia pensado nessa possibilidade diversas vezes. A fala aconteceu antes dela cantar a música Troca de Calçada, que permaneceu na lista de músicas mais ouvidas desde o lançamento. As pessoas vão esquecer de Marília Mendonça. Eu juro pra vocês que eu pensei isso várias vezes. E aí de repente me deu a ideia de lançar uma música, na verdade lancei algumas músicas, mas essa música aqui é uma música que é totalmente diferente de tudo. Não é uma música que você se identifica, que você viveu a história. E aí vocês me deram a grande surpresa de até hoje, essa música nunca mais saiu do Top 100, desde quando foi lançada. E eu não tenho palavras pra agradecer vocês por isso.